Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlog de TI Nesse vídeo eu vou trazer um unboxing, na verdade não é um unboxing porque como vocês podem ver eu não tenho uma caixa aqui Mas de um mouse Razer Goliantus Na verdade creio que seja uma réplica mesmo Comprei no Ebay, paguei 3 dólares e meio e pensei Tô pagando 3 dólares e meio, se chegar beleza, se não chegar a minha perda não foi tão grande A maior questão da compra dele foi a demora, eu já tinha até esquecido que ele poderia chegar Eu comprei no dia 9 de julho e ele chegou pra mim no dia 25 de outubro Em um anúncio tinha uma imagem onde aqui em cima essa parte da embalagem era realmente da Razer Mas isso não garantia nada, poderia ser uma réplica também apenas na embalagem Então temos aqui a marca Rock Cat S101 Sense E aqui fala que é um mouse de alta precisão Aqui ele tem um tamanho, mas eu acho que esse tamanho é geral pra todas as embalagens Não sei exatamente, tá dizendo que é 40cm por 28cm Mas na verdade ele tem 30cm por 23,5cm Vamos abrir Eu não tenho como ter uma base comparativa porque eu nunca tive um mousepad da Razer realmente Mas se alguém conseguir pegar aí pelo vídeo, questão de detalhe, de tecido, alguma coisa assim Puder comparar e falar, Rodrigo eu tenho um igual É parecido mesmo Bom, igual não vai ser né, porque eu creio que seja realmente uma réplica Não parece ser um material vagabundo, um material xing-ling Aquele mousepad que você encontra no Brasil por 10 reais Que é horrível Ele tem realmente um tecido interessante Não sei se é realmente só um tecido ou se é emborrachado Na verdade a parte inferior parece ser emborrachada Ele fica fixo na mesa Não sei se tá dando pra ver aí Tá fixo, ele tá basicamente grudado Ele não vai ficar balançando E o mouse também desliza bem É claro que pela dobra da embalagem que ele veio dobrado Tem uma lombada aqui, digamos assim Uma dobra aqui E isso vai interferir Pelo menos até ele acostumar a fixar no lugar Mas o mouse não gruda não, olha só Então Eu acho que foi uma boa compra, viu Vou aproximar aqui pra mostrar os detalhes pra vocês Ele tem essa costura aqui do lado Espero que isso não rasgue Não comece a descosturar, desfiar Eu estou achando que foi uma boa aquisição Mas só vou ter certeza mesmo Com o tempo, se for necessário Eu faço algum outro vídeo daqui a alguns meses Informando aí, falando sobre a questão da qualidade dele Aqui ele parece ter uma mancha Mas isso aqui não é nada demais Não é um defeito no material Até mesmo porque é uma borda mesmo Olha só, eu vi aqui que ele faz em toda a volta A mesma distância Então creio que seja algo proposital Algo do material mesmo Da fabricação Bem interessante Eu gostei pessoal Eu inicialmente gostei Não posso falar, né A primeira impressão Com o tempo Eu acho que eu faço um outro vídeo aí Avaliando ele pra vocês Beleza pessoal Mais um vídeo rápido de produto comprado da China Não vou colocar o link do anúncio do vendedor Porque o link já foi expirado Na verdade ele foi encerrado Pra quem não sabe O eBay trabalha da mesma maneira do Mercado Livre Então basta procurar aí Razer, Goliantus, Mousepad Encontrar um vendedor de confiança, de qualidade Assim como você procuraria no Mercado Livre E arriscar, efetuar a compra e torcer Pra que a Receita Federal não taxe Custou R$3,50 Se fosse taxado eu ia ter que pagar R$12,00 de taxa dos Correios Mas aí pelo valor do produto E pelas minhas últimas experiências Seria mais uns R$20,00 de Receita Federal Então seria mais R$32,00 Sendo que eu paguei R$10,00 R$3,50 Com um dólar em três e pouco R$10,00, R$11,00 Se não for taxado Vale a pena Se tiver o risco de ser taxado Você tem medo de ser taxado Não compre Beleza pessoal? Então eu fico por aqui Até o próximo vídeo Não esqueça do like se você gostou do vídeo Dúvida basta deixar nos comentários Que eu respondo sempre que possível Até o próximo vídeo Um abraço e tchau